Fomos criados por Deus e para Deus, isto é, Deus sempre nos quis santos. Como está o seu caminho de santidade? Como está o seu relacionamento com Deus? Frio, morno, quente? Façamos este exame de consciência neste domingo. Estamos celebrando a festa de todos os santos. Moisés, quando subiu ao monte, subiu para receber a lei. Jesus sobe ao monte para dar a lei. A lei é ele mesmo, ele é a lei. Qual é a lei da sua vida? Jesus. O que ele nos ensinou, o que ele viveu, o que ele praticou. Essa é a nossa meta, essa é a nossa lei. Jesus apresenta um programa de felicidade. Isto mesmo, de felicidade. Quando ele disse, bem-aventurados, ou seja, felizes. Felizes os pobres em espírito, os aflitos, os mansos, os sedentos de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os que promovem a paz, os perseguidos, por causa de Deus, são felizes. Ora, como ser feliz sendo perseguido? Como ser feliz sofrendo? Como ser feliz? Como ser feliz é que o motivo da felicidade é pertencer ao reino dos céus? O motivo da felicidade é ser de Deus. Então, venha o que vier, aconteça o que acontecer, caia o que cair, não vai tirar o meu motivo de felicidade, não vai me tirar a santidade. É isto o sentido. Lembremos aqui aquela irmãzinha argentina, a irmã Cecília, que apareceu, as redes sociais mostraram aí, aquele rosto bonito, como se fosse pós-morte, mas na verdade foi alguns dias antes de sua morte que foi tirada aquela foto, mas mesmo assim, ela estava feliz, aquele semblante sereno, bonito. Por quê? Por que sabendo que a morte estava tão iminente, tão próxima, e ela estava feliz? Porque ela, agora ela pertencia a Deus. A felicidade dela estava na esperança de ir para o reino dos céus, mas também de já estar com Deus neste mundo. Mas de ter esse desejo constante de viver com Deus, de estar com Deus. A sua vida foi uma oferenda constante a Deus. Então, esse era o motivo da sua felicidade, a doença, a dor, a certeza da morte, não tiraram a felicidade da irmã Cecília. Como não tirou também a felicidade de São João da Cruz, de Santa Tereza, Santa Terezinha e tantos santos. O santo que está lá no campo de concentração, que entrega a sua vida no lugar de um pai de família. Ele não ia morrer, mas vendo um pai de família que ia morrer, ele se entregou e não se entregou infeliz. Ele se entregou sabendo que este mundo não tem a última palavra. Se entregou porque sabia da eternidade. E são tantos santos que morreram mártires e até hoje são tantos cristãos que não renunciam à fé. Quantos de nossos irmãos neste mundo de meu Deus por aí, perseguidos por causa da fé, e não renunciam, e têm as suas cabeças degoladas, têm suas casas saqueadas, são expulsos, quando não mortos, expulsos dos seus lugares. E tantos nossos irmãos aí na Síria, sofrendo assim, porque acreditam em Jesus Cristo, encontraram a razão de viver, encontraram a razão da sua vida. Quem é a razão? É Jesus, aquele que traz a verdadeira felicidade. Então, qual é o motivo da felicidade do cristão pertencer ao reino dos céus? Qual é o motivo da sua felicidade? Sejamos santos. Amém.